Este será o segundo ano que o projeto Resgatando Brincar será realizado aqui na cidade de Rio Claro. Em 2015 foram 18 atividades diferentes. Já para 2016 o número soltou para 33. E para saber tudo eu vou conversar agora com Geraldo Voluntário, ele que é um dos organizadores do evento, além de também vereador. Geraldo, o que vocês estão preparando para o final de semana? Nós vamos ter em torno de como você já falou, 33 atividades esportiva, cultural, ação social, saúde, lazer, educação, num espaço público que é o Centro Cultural e levando as atividades para todas as crianças, jovens, idosos, resgatando a família de estar tendo atividades junto aos seus familiares. E todas as atividades são desenvolvidas por voluntários, não é? São projetos, são voluntários, são pessoas que vão mostrar o que elas têm de melhor na cidade. São projetos sociais, são ONGs que vão estar mostrando que Rio Claro tem condições de estar determinando atividades sem custo. A ideia é nós fazermos quatro atividades na cidade, em outros bairros. Então nós estamos levando esse projeto também, a partir de março, para outro bairro, e onde nós vamos estar buscando espaço público e ocupando para os familiares, como eu já tinha falado. Tá certo, Geraldo. Muito obrigado pelas suas informações. E olha, então reforçando o que acontece neste domingo, a partir das 2 horas da tarde, o evento se estende até ali por volta das 6 horas da tarde. O Lago Azul inteiro vai estar ocupado por essas 36 atividades e alguns exemplos aí para vocês. Terá corte de cabelo, slackline, vivência cisense, xadrez, damas e até um aulão de zumba, viu? Então todo mundo vai poder participar. Vale a pena que você se programe e também venha. Leonardo Alves para o Rio Claro Notícias.